Olá, muito bem-vindos a mais esse episódio do Pergunte ao Dome, mais uma história de quando eu quebrei a cara. E eu quero compartilhar com você mais um erro que eu nunca revelei, e esse erro é um erro lá da minha infância. Por volta de 10 anos, eu queria ter meu próprio dinheiro. E como não tinha as condições lá em casa, eu queria ter meu tênis, eu queria comprar minha roupa, eu decidi vender picolé. E aí o que acontece? Quando eu cheguei lá para vender picolé, me deram uma caixa de isopor, gelo seco, 50, 60 picolés, e o Dome saiu vendendo, fazendo um roteiro. Adorava ir nas festas de criança no fim de semana, porque aí você vendia picolé. Durante semana, eu ficava muito nas indústrias, onde tinha fila de caminhoneiro esperando. Na minha cidade lá tinha uma fábrica de óleo de soja, então em época de colheita de soja tinha muita fila de caminhões, e eu então ficava por lá vendendo picolé para os caminhoneiros. E o que acontece? Eu descobri, lá com o distribuidor dos picolés, que se a gente vendesse 100 picolés, a gente poderia conquistar uma nova posição na carreira, que seria ter um carrinho de picolé. E era meu sonho parar de carregar aquela caixa pesada nos ombros, com 10 anos para 11 anos, e poder ter um carrinho. E o carrinho dava mais status, o cara era muito vendedor. E o Dome foi batalhando com a sua caixinha para chegar nos 70, nos 80, picolés, e eis que eu descobri uma sacada, uma sacada. E se eu mentisse que eu vendi 100 picolés, eu vou ganhar um carrinho. E aí foi o que eu fiz. Chegou um determinado dia, eu levei lá de volta a minha caixa vazia, e eu disse para ele, olha, ele disse, tu vendeu todos? Eu disse, vendi todos? Vendi 100 picolés. Ele disse, não, mas você está anotado aqui que você levou só 80? Eu disse, não, se enganaram. Eu levei 100 picolés hoje de manhã e vendi os 100. E aí, se se enganaram, imagina o dono do negócio, né? Então tá, então levou 100, então me paga 100. Eis que foi, né? A mentira tem perna curta. E aí eu puxo o dinheiro do bolso, e eu tinha o dinheiro dos 100. Claro que eu tinha, por quê? Porque eu ganhava 20%. Resumindo, o meu lucro foi zero. Porque eu disse que eu vendi mais do que eu tinha vendido, na realidade. Se eu vendi mais do que eu tinha vendido, eu tinha que pagar esse valor. E essa ingênua mentira me levou a ter um prejuízo, não foi? Mas com isso eu conquistei também o carro, o carrinho. E esse carrinho me deu uma energia muito grande para que eu pudesse passar a vender 100 picolés. Mas eu passei a vender e passei a receber, então, um lucro maior. Mas vejam como, inconscientemente, a criança, né? 10 para 11 anos, eu já queria mais. E esse querer mais, muitas vezes, a gente quer passar por cima das regras, não é? E hoje, especialmente, que nós estamos com a transparência que estamos, isso pode causar um grande transtorno na tua carreira, na tua profissão, no teu negócio. Então, mais do que nunca eu te digo, seja um líder, faça o que eu digo, faça o que eu faço. Se você fizer um passar por cima dos valores do teu negócio, da tua empresa, as pessoas estão te vendo. Talvez você pense que não, mas elas estão enxergando sim. E isso pode atrasar a tua carreira, o teu negócio e a tua vida. Se você quer continuar recebendo mais sacadas ainda, mais ferramentas para duplicar a tua liderança, para multiplicar os teus resultados, aqui nesse canal que você está, tem um link para você se inscrever na jornada do Líder Pro. Nessa jornada que está acontecendo agora, em agosto, eu vou estar compartilhando com vocês uma série de ferramentas para mostrar para você como é possível você ter resultados de até seis vezes, mas em apenas seis meses. Ou seja, eu quero que você tenha muito resultado, em apenas seis meses, resultado de seis vezes mais. Vem comigo, te inscreve na jornada do Líder Pro. Está acontecendo agora, em agosto, e eu vou te mostrar como duplicar a tua liderança e multiplicar os teus resultados. Se você tem um comentário ou pergunta, deixa aqui embaixo, eu leio todas e, quem sabe, me inspire a contar mais um episódio, mais um erro, mais um fracasso do Domi, que eu tenho compartilhado aqui com vocês. Um forte abraço e te vejo amanhã, no próximo episódio do Pergunte ao Domi.